Deren Pappas, mais conhecido como Ítaca, é um nome de referência do panorama musical nacional e internacional. Um músico norte-americano, mas de raízes gregas, viveu em Portugal durante seis anos e escolheu agora voltar ao Estoril, à galeria Way of Arts, para exibir a sua coleção de artes plásticas, a reencarnação da prancha de surf. Mostrando desde sempre uma forte ligação ao mar, para o surfista Ítaca, o uso de pranchas de surf como matéria-prima é um conceito natural. Eu sempre gostei da ideia de histórias atrás de objetos, é uma coisa que já me interessou há muito tempo, mas comecei com umas pranchas a volta de 20 anos atrás já e quebrei uma prancha minha no mar um dia e depois pintei ela, fiz a forma nova da prancha e o resultado era uma escultura pendurada e desde aquela época não parei a fazer, já continuei um projeto que continuou já nos últimos 20 anos e vai continuar ainda. A originalidade das suas peças já o levaram a exibir nos Estados Unidos, Brasil e Japão. Para um artista que é também fotógrafo e viajante por gosto, as viagens tomam um papel importante na sua arte. Eu acho que viagens são a influência principal na minha vida, em todas as áreas que estou a fazer a expiração, as viagens, é uma coisa que me marcou mais, eu acho. O projeto da reencarnação da prancha de surf nasceu há 20 anos e tem preenchido aquilo que Ítaca gosta de chamar de hobby. Talvez por isso não se sinta tanto à vontade quando chega à altura da venda de uma das peças. Estas peças demoram muito tempo para fazer e estou um pouco sentimental com elas. Claro, quero vender, mas é um pouco difícil. Esta atrás de mim já vendeu e estou triste, ela vai embora. 2007 foi igualmente o ano de lançamento do novo álbum Saltwater Nomad. Aquela que é a quinta obra musical de Ítaca, traça rumo sobre as vivências do cantor de hip-hop no Brasil, Califórnia e Portugal, tornando-se num autorretrato e numa leitura pura de como Ítaca gosta de viver. Esta é uma autoreflexão da minha vida, verdadeiramente, porque estou entre alguns lugares, mas a única coisa que todos estes lugares têm em comum nem a ligação com o mar. Eu não medo de uma maneira, mas é sempre para o lugar. Eu estou conectado entre estes lugares por causa do mar. E o que podemos esperar de Ítaca para o próximo ano? Mais música, mais esculturas, mais fotografia, mais viagens, mais vida, mais amor, mais felicidade. Obrigado. 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 Obrigado.